Hoje eu decidi abrir uma de cada caixa que existe aqui no Keydrop, algo que vai custar aí caro, não vou mentir, são mais de 10 mil reais pra conseguir abrir o estoque inteiro no Keydrop. É como se eu fosse num restaurante e pedisse todo o menu de uma vez só, e é isso que a gente vai fazer. Tem algumas skins aqui no meio que são muito interessantes, principalmente essas skins mais premium, né, tipo a caixa da Dragon Lore, a caixa que tem só luvas, caixa que tem só facas. Quando a gente chegar aqui entre essas caixas, acredito que vai ser bem divertido, então já senta o dedo no like e vamos colocar um contador aí pra ver quanto que a gente vai gastar no máximo, somando caixa por caixa pra ver quanto que a gente vai gastar até o final. Vamos lá, caixa Covert de 6 dólares e 90 cents, podia ter caído aquela casinha Empress, uh, Alga Carrabara é linda, 3,50 C Later de 3,50, não pagou a caixa. Caixa Restricted, vou colocar o modo Fast do Keydrop pra essas caixas mais baratas, não que sejam caixas ruins, né, mas as caixas caríssimas a gente vai deixar na velocidade normal. 1.000 spec, caixa de 30 cents, veio uma Scout. New Knives, essa caixa ela é da hora, é uma caixa que só pode cair em facas, tá ligado? Não vai cair em algo que não seja uma faca nessa caixa, só torço pra que seja uma faca, tipo, pesada, tá ligado? Putz, essa Skeleton seria melhor. Caixa de USP, USPzinho. Caixa de M4, aqui pelo jeito cai tanto a M4-1S quanto a M4-4, vamos torcer pra essa M4-1S. Caixa só de Glocks, putz, vem até a Glock Fade aqui, mano, se cair a Glock Fade o cara dá sorte. De agentes, bom método aí pra pegar uns agentes legais, né, tipo, esse Romanova é irado, o Rick Sal é o melhor para o CT. Essa daqui é da hora, a caixa que só cai em luvas, 161 dólares. Uou, deitei, mano, deitei. Luva que custa o dobro da caixa, mais ou menos. Agora, a caixa que só cai em facas, que são um pouco mais antigas, né, as facas mais old school, que eu acho que tá até compensando mais essa caixa, porque tem, tipo, carambit, M9, baioneta. Vamos ver se cai uma dessas três que eu falei aí, seria top. Não, na fada não, mano. Por que que tem isso aqui no CSGO? Caixa de Alpes. Vamos ver se cai uma Alpe bonitinha. Não. É, não é todas que a gente vai lucrar, né. Pelo menos vamos ver se cai uma K bonitinha. Não é feio. Ó, já gastei mais de 500 dólares no site, e eu acredito que até agora a gente tá bem. Realmente, tem umas caixas que são difíceis de vir em coisas boas, mas também abrir uma caixa de 1 dólar e querer cair uma faca é fora da realidade, né. Tô curioso pra essa próxima, que é a Joker, de 50 dólares. Acho que eu nunca abri. Boletim. Vamos lá, vamos nela. Pô, parece que tem várias skins bem selecionadas aqui, tá ligado? Tipo, a Blaze, a Vulcan, algumas facas. Legal, mano. Caixa de 250 reais. Bem, M4, as imóveis. Agora vamos pras próximas. Caixas mais baratas, novamente. Ó, deu um bom lucro essa daqui, velho. Bumblebee. Eu quero que chegue as caixas premium, mano. Eu acho que tá quase, porque são as caixas mais divertidas, realmente, tá ligado? Tipo, é alto risco, mas ao mesmo tempo, a recompensa também pode ser alta. Eu acho que elas tão logo aqui pra cima, é, tá chegando. Tô ansioso, mano. Porque abrir uma de cada não é algo que eu faço sempre. Na verdade, o meu grande foco fazendo esse vídeo era pra abrir cada uma das caixas premium, né. Assim eu descubro qual que é a melhor, e aí nos futuros vídeos eu já sei em qual focar. Bora lá. Já é tanta caixa que eu tô começando a me perder. Mas, ao mesmo tempo, é legal pra vocês, porque daí você já vai no que drop, tipo, com um guia, né. Você já pode ter noção, assim, do que esperar e tal. Principalmente pras caixas mais caras que eu vou abrir elas. Uh, faquinha, mano. Nossa, era uma caixa de 16 dólares. Agora eu mandei bem. Nice demais. Aqui pela capa dava pra cair uma talon, beleza. Deu lucro. É, confesso que, tipo, não é toda caixa que eu me interesso. Mas talvez eu faça de novo, no futuro, abrindo, tipo, assim, só as caixas, talvez, acima de 10 dólares. Ou, sei lá, as caixas acima de 100 reais, alguma coisa do tipo. Porque a real que todo mundo quer ganhar são facas, luvas, coisa do tipo, né. E chegamos, mano. Chegamos nas caixas premium. Primeira aqui já, segunda caixa mais cara do site. 400 dólares, ou então, 2 mil reais. Pode vir um carambitico em São Hebe, M4 Raul, as Alpes. Mano, essa caixa aqui é interessantíssima. Caiu uma faca, mano. Tá entre facas. Só que vamos ver quanto custa a Ursus Fade. Deu um lucro. 83 dólares de lucro, mano. Nice. Agora pra caixa Vice. Caixinha de 300 dólares, né, ou 1.500 reais quase. Tem algumas opções bacanas. Por exemplo, a Glock Fade seria ótimo se caísse aqui. Ou uma Luva Vice também, né, mano, que é o nome da caixa. Hum, passou, mano. Essa M9 seria muito melhor do que essa Vaioneta. Beleza. Agora sim, a Dragon Lore, a caixa mais cara do que drop. Essa vai comer muita parte da minha grana, mas depois dela também não tem mais nenhuma caríssima igual ela, né. E, tipo, pode vir só drop. Lindo, né, mano? Dragon Lore, Gangner, The Prince, Alpe Medusa. Só a skin linda, velho. Vamos ver. Caio é mais linda pra mim. Nossa. Eu aceitava muito de boa aquela M9 lore. Putz. Acho que foi a pior skin da caixa. Vamos pra próxima. Caixinha de 150 dólares. Nossa, mano. Tem uns drops insanos nessa caixa aqui. Acabou caindo uma faquinha. Serpent agora. Essa caixa, eu gosto de abrir ela, porque das premiums, ela é a mais barata e ela tem uns drops massas. Tipo, algumas skins, tipo a Fire Serpent, podia ter sido bom, mano, se caísse nela. Agora tem essa caixa Vest. É a capa da Medusa, né, mano? Uma chance boa de pegar Medusa. Não vou mentir. Alguém já pegou antes de ontem, mano. Interessante. Dá pra focar nela alguma vez também. Vamos conhecendo. Vamos conhecendo as caixinhas mais tops. Acho que essa Gucci não foi boa, mano. Agora vamos pra umas caixas de super-herói do Hulk. Nossa, passou do lado uma faca. Caixinha do Thor, do Capitão América, Iron Man. É, umas caixinhas mais baratas, temáticas. Do Thanos. E, mano, tá indo embora o meu dinheiro, vai. Caixinha do Venom, 23 dólares. Beleza. Os pequenos profits que importam, mano. O que lucrar, na maioria das vezes. E quando lucrar, lucrar por faca, tá ligado? Mas não posso reclamar, não, mano. Peguei uns drops muito bons. Agora a gente tá chegando aqui nas caixas mais recentes adicionadas aí no keydrop, né? Vamos nesse estilinho abrindo uma de cada. Ó, alpezinha linda. Eu tô ripando. Quase todo o meu dinheiro já era. Mas eu acho que vai dar pra abrir todas as caixas e sair no lucro. Que é isso que importa, né, mano? Ó, boa. Splinter. Uh, passou do lado do Macarambit, mano. Ia ficar bom pra mim se viesse uma faquinha numa caixa mais barata, né? Tipo, de 6 dólares, assim. Cair um drop insano seria bom, velho. 14 dólares. Vai, pode vir coisa melhor. Caixa do dente. 1,4. Então, chegando no final. Foi divertido abrir todas as caixas. Espero que vocês tenham curtido também. Pegado uma noção geral aí de como abrir caixas no keydrop. Tem que ter um pouco de paciência, não vou negar. O mais importante é não ter ganância, tá ligado? Tem essas caixas de edição limitada, mas cada vez é diferente. Eu não vou abrir essas porque... Se você estiver vendo esse vídeo, tipo, um mês depois que eu postei, já vão ser outras caixas. E essa seção de caixas aqui do keydrop, que é nova, CSGO Kings, são caixas muito loucas, mano. É uma porcentagem muito baixa de você fazer lucro. Tá vendo que sempre tem aqui a porcentagem na capa das caixas. Tipo assim, 1% de faca, 1% de chance de você fazer profit. Essas caixas eu não recomendo muito. Se você estiver abrindo um valor não tão grande em skins, eu acho que essas caixas não valem a pena. Vou mostrar por quê. Vamos começar aqui com a swap. Ó, é uma caixa que custa 4 dólares, só que você tem 97% de tinal 5-7 de 6 dólares. E 3% de pegar uma faca. Tipo assim, não é muito estilo de caixa que eu gosto de abrir. Seriam, tipo, aquelas caixas muito risco. Tipo, alto risco mesmo, que as pessoas ficam abrindo várias e várias e várias vezes a caixa. Mas não recomendo demais, tá ligado? Apesar de elas serem bonitas e tal, eu só falo pra vocês a realidade, né, manos? A gente começou lá embaixo, com caixas que são um pouco mais antigas e tal. Mas que não são esse estilão de 99% de chance de ganhar uma coisa ruim, 1% de chance de ganhar uma coisa boa. Aquelas lá do começo do vídeo até aqui são mais balanceadas, digamos assim, tá ligado? Que é exatamente as caixas que eu recomendo mais. Aqui até tem umas um pouco mais balanceadas. Mas você vê que, tipo, uma caixa de 5 dólares, a chance de dropar uma skin de mil é muito baixa. Vamos abrir aqui mais essas três. E a última é a mais tensa, tá ligado? Porque, tipo assim, é 1% de chance de você pegar a faca, mano. Eu posso abrir, sei lá, 10 vezes. Mas provavelmente não vai vir a faca, porque a gente tá brincando com porcentagem, tá ligado? Então, galera, desafio cumprido. Abri todas as caixas do Keydrop. A gente se vê na próxima. Tamo junto. Falou!